Fala pessoal, olha só, muita coisa acontecendo na Câmara dos Deputados e eu preciso chamar a atenção de todos vocês que acompanham as nossas lutas, sempre na defesa de tudo quanto é direito para pessoa idosa, para pessoa idosa que é aposentada, para pessoa idosa que é pensionista, para pessoa idosa que é deficiente ou pessoa com deficiência, tá? A gente vem abraçando de diversas formas as cobranças com as quais a gente acredita que virá o resultado mais célebre para que a gente possa, nesses casos de atendimento a essas causas tão urgentes, já que a pessoa idosa com 60, 70, 80 anos, ela não tem mais a mesma condição de espera da boa vontade de um Congresso Nacional colocar em prática aquilo que é obrigação por parte dele e dar uma resposta imediata a tudo aquilo que a gente apresenta como demanda. E eu preciso chamar vocês a uma reflexão muito urgente e necessária, até porque ao longo dos últimos anos eu venho abordando e te fazendo junto comigo raciocinar, refletir sobre algumas situações. E é importante que a gente faça isso nesse momento. Eu quero te dar as boas-vindas, você que é pessoa aposentada, que faz parte desses grupos que eu citei agora, ou se você é algum familiar, ou se você está prestes a se aposentar. Você não está livre de absolutamente nada daquilo que eu apresento como demanda. Você não pode dizer que não tem nada a ver com isso, porque ou você já é aposentado, ou você já é pessoa idosa, ou você é uma pessoa de meia idade caminhando para uma aposentadoria ou uma pensão, ou você é filho, neto de alguém nesse perfil. Então, em todos os aspectos, você está direta ou indiretamente comprometida com essa luta. E é importante que você entenda isso, que você absorva, internalize e abraça essa causa. Essa causa é nossa de todas as formas. Se você não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar de maneira muito especial a fazer isso agora. Te inscreve nesse canal. Eu acredito que nos últimos anos a gente fortaleceu muito a luta em defesa de tantos direitos, de tantas necessidades dessas pessoas, não aqui em João Pessoa, especialmente onde eu moro, não aqui do lado, no estado do Pernambuco, ou do Rio Grande do Norte, mas em todo o Brasil. Como jornalista, como pessoa da comunicação, como pessoa que, diariamente, intervém de alguma forma para que maiores atrocidades não venham ser praticadas, eu preciso dizer para você que essa luta é de todos os brasileiros. Então, te coloca nessa posição de alguém que precisa unir forças com outras pessoas para que o resultado venha. Bom, ontem, dia dos namorados, dia 12 de junho, enquanto muita gente estava preocupada com a compra do seu presente, em que restaurante iria juntar, a Câmara dos Deputados tomava algumas decisões, mais algumas decisões, né? absurdas, esdrúxulas, perigosas, temerárias, eu poderia usar aqui um milhão de adjetivos, para tentar entender em que mundo, em que século o Brasil está vivendo, quando a gente é obrigado pela força do voto equivocado, lá de 2022, ou de 2018, ou agora em 2024, o quanto a força de um voto errado, equivocado, pode, não apenas para aquele momento, mas para anos após, aquela execução de um voto na urna, errado, pode alcançar você, que deu esse voto errado, aquela pessoa que nem te conhece, mas que vai ser alcançada pelo resultado de pessoas como você e como eu terem acreditado, ou ignorado, quando a gente já sabe quem é aquele político, aquele ser que se diz humano, né, que estará como deputado federal, como senador, como prefeito, governador e etc. Então, quando a gente tomar a atitude errada, de colocar o nome de alguém dentro de uma urna, que teoricamente, que teoricamente pode nos representar, e a gente entende que o que a gente fez foi uma boa de uma... Lamentavelmente o preço é muito alto. Então, ontem, voltando à data de ontem, uma data em que estava todo mundo... Deixa eu só dar uma equilibrada aqui na câmera, pronto. Uma data em que estava boa parte da população brasileira preocupada no presente, no restaurante e etc. Nada contra, eu também estava, também fiz a minha parte, mas não me desliguei do importante. Enquanto isso, o Congresso Nacional a toque de caixa. O que é que isso significa? As pressas, ao apagar das luzes. Votou à urgência, tá? Só pra você entender. Você que é leigo, que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Te inscreve no canal, deixa o teu comentário sobre esses temas, tá? Um projeto de lei, ele pode tramitar pelas casas, pelas comissões, dentro do Senado ou dentro da Câmara. Pra que depois, lá no final, ele vá ao plenário da Câmara ser votado. Mas, boa parte desses projetos, podem ter uma iniciativa de um parlamentar, em que ele, a título de requerimento de urgência, que é o caso, ou de urgência urgentíssima, ele vai angariar ali uma quantidade de votos dos seus pares e outros deputados, tá? Principalmente em nome, através das lideranças, porque com o líder assinando todo o grupo que ele lidera, automaticamente assina. Então, a gente tem esses dois caminhos pra dar celeridade ao andamento de aprovação de um projeto. E vocês vão entender, porque eu tô tocando nesse assunto dessa forma, tá? Espera só mais um pouco. Então, ontem, foi aprovado o regime de urgência de alguns projetos. Eu vou citar apenas dois aqui, pra não me estender tanto. Até porque eu não quero fugir do foco que vai alcançar você aposentado e você pensionista. Você vai me entender. Você que me acompanha já tá me entendendo. Então, ontem, com a aprovação em 23 segundos, tá? 23 segundos foi o tempo que o Arthur Lira, que eu me enojo de pessoas como este ser. E eu lamento que o estado das Alagoas tenha mantido, né? Permitido e mantido, porque ele foi reeleito. Essa criatura, como um representante do Nordeste, em um dos estados, os nove estados que são mais prejudicados, mais achinqualhados com tanta humilhação, que é o Nordeste, e que, infelizmente, os meus queridos alagoanos mantiveram esse ser no poder. pra me fazer chegar ao ponto de ver o que eu vi ontem. Então, muita atenção você que é mulher, principalmente, de qualquer idade, tá? Apesar de que as mulheres, né, já fora de período fértil, não podem engravidar, mas elas podem ter filhas e netas, e bisnetas, e assim sucessivamente. E ontem, em 23 segundos, o Arthur Lira, e olha que a gente tá em uma democracia. Imagina se não fosse democracia, tá? Sem discussão nenhuma sobre o tema, que é polêmico, ele autoriza, tá? Ele autoriza que você, mulher, se votou nele ou não, não importa, mas que, ao ser estuprada e engravidar, você terá uma pena duas vezes maior do que o teu estuprador. Se você colocar em prática o que hoje vigora, que é o direito do aborto legal em casos de estupro, tá? Eu não tô aqui pra fazer nenhuma apologia a estupro, nenhuma apologia a aborto, tá? Eu respeito a opinião de quem concorda, mas respeitem a opinião também de quem não concorda. Vale apenas um lembrete. Pelo menos, na teoria, o Brasil é um país laico. O que é que isso significa? É um país que leva as suas leis, as suas regras, não se baseando em religião de ninguém. Então, não importa pra mim se o deputado X ou Y é evangélico, é católico, é umbandista, não importa. Se ele foi eleito pelo povo, ele tem que representar não o seu grupo de evangélicos, de umbandistas, de católicos, etc. Ele tem que representar o que é bom para o Brasil como um todo. E não baseado na sua crença pessoal. Porque o país é laico. A regra diz que tem que ser feita uma lei pensando no todo e não no que eu penso, no que eu gosto, no que eu acho. Esse assunto deveria, no mínimo, ter sido amplamente discutido. Não estou fazendo nenhuma apologia ao estupro. Mas eu acredito que a mulher tem direito de direcionar aquele mal que ela está... Já não bastasse o trauma de ser estuprada, ela tem que levar o resultado daquele ato não só até nove meses. Mas ela vai ter que conviver depois com aquilo. Eu não vou entrar nesse mérito da questão porque é uma discussão muito ampla, tá, gente? Mas o que eu quero trazer para vocês é o equívoco, a coisa errada, para não dizer outro adjetivo, que a gente comete quando a gente diz, olha, eu já votei. O meu voto ali não tem nenhuma importância, é só mais um. E eu quero te dizer que esse voto que foi só mais um na tua cabeça, esse voto de ignorância, esse voto comprado, esse voto do cabresto, custa muito caro. Custa muito caro, de verdade. Então é importante a gente entender que quando eu trago para vocês as informações, que eu apresento passo a passo, como é que tem que ser, a quem tem que cobrar, é para que vocês passem a fazer parte do entendimento do que é a tramitação de um projeto, da importância dele, de fato, quando ele é importante. Voltando à questão do regimento de urgência de uma votação. Vocês lembram que o projeto de lei 4434, que trata da valorização de você, que vem perdendo aí tanto, de maneira tão acelerada, o valor, o poder de compra do teu benefício? O 4434 trata disso, de mudar essa regra, de mudar a regra de cálculo, para que você que ganha cima do domínio possa receber um aumento condizente com o que vem sendo praticado ao longo dos anos aos assalariados. Lá nos dois primeiros mandatos do Lula e agora no terceiro. Ainda no ano passado, com a força do nosso trabalho, com a força que você nos dá em representá-los, a gente, através de um requerimento de urgência urgentíssima, um regimento de urgência necessita de uma quantidade de votos de líderes para obrigar, de acordo com a regra do regimento interno da Câmara, o Arthur Lira ou qualquer outro que seja presidente da Câmara, a pautar um projeto, que foi o caso que ele fez agora, com esses temas polêmicos, que eu ainda vou voltar nesses temas, obriga-o a colocar em prática para que se vote a urgência e, por consequência, se vote aquele projeto. Pois bem, o nosso projeto 4434, ele não tem regime de urgência, ele tem de urgência urgentíssima. Significa que a gente precisou conseguir mais assinaturas do que o normal para ser de urgência, para que ele pudesse ser pautado. E ele já tem essas assinaturas desde o ano passado, por muito tempo, e ele não foi pautado. Nós cobramos, você cobrou, de todas as formas que a gente pode. Tivemos silêncio por parte da Câmara, por parte da base do governo, que não quer que esse projeto vá à votação. A gente vem sendo muito perseguido. São ligações, são mensagens de texto, com tons de cuidado, não fala sobre isso, não aborda isso. São assuntos delicados? São. Mas não tão delicados quanto... Porque, para mim, é um crime fazer o que foi feito ontem na Câmara. Num país democrático, onde a democracia não foi levada em consideração, apenas na canetada de um único homem, que tem seus interesses escusos para isso, ele chancela, ele condena você, mulher, a ser presa. Há mais de 20 anos de prisão, porque você foi estuprada, e porque você engravidou, por consequência desse estupro, não bastasse todo o trauma psicológico e etc., referente ao que você sofreu, você não pode ter o direito de, no início dessa gestação, por consequência desse estupro, você não tem o direito de tirar essa criança, que vai te atormentar, mesmo que você amanhã possa parir essa criança, doar essa criança para alguém, isso vai... Esse trauma nunca vai sair da tua vida. Mas ele ignorou tudo isso, e achando pouco, se você colocar em prática isso, você vai ter uma condenação maior. Olha que nível o Brasil chegou de retrocesso, maior do que o crime de estupro praticado pelo teu estuprador. É isso que está acontecendo nos bastidores da Câmara, a toque de caixa, em 23 segundos, isso foi aprovado pelo Arthur Lira. 23 segundos. É isso mesmo. Uma outra situação, que também não vou entrar no mérito da discussão, da discussão, foi também aprovada a toque de caixa, porque quem tem rabo preso faz isso, tá, gente? A possibilidade das delações premiadas. Não há nenhum crime na delação premiada, ela está lá dentro de uma regra, e para que ela possa ser colocada em prática, é só exercer as regras, e fiscalizá-las, e punir quem não coloca em prática. Mas não o que o Arthur Lira fez ontem, que foi simplesmente querer tirar de cena a delação premiada. E vocês sabem por quê? Porque quem tem telhado de vidro tem medo de pedrada. Porque Arthur Lira, hoje, ainda está presidente da Câmara, mas amanhã ele será um mero deputado federal. E tudo que é crime que ele vem cometendo, de acordo não com o que eu estou dizendo, que eu não tenho nenhuma prova, mas com o que sites, jornais, entre outros, estão expondo, virão à tona. Inclusive, tem site aqui mostrando que tem uma verdadeira fortuna, e que a Polícia Federal nem sabe o que fazer com tanto do dinheiro que foi apreendido nas mãos de pessoas lideradas pelo Arthur Lira. Dinheiro este, que foi apreendido em desvios lá atrás. Eu também não vou entrar no mérito da questão. Mas, enfim, se não tem delação premiada, esses capachos amanhã quando forem presos não poderão entregar os seus comandantes. Entendeu? Entendeu qual é a sacada? Então, o Brasil, ele anda literalmente para trás. No caso desses estupros, e a mulher ser presa, etc, etc, a gente foi lá para a idade média, mais ou menos. E agora, no caso da delação premiada, não poder existir mais, a gente dá mais um salto de 20, 30, 40 anos atrás. Então, vejam, tudo isso é consequência de voto errado. Meu, seu, não importa de quem. Bora voltar agora para a tua situação aposentada. Onde é que você se encaixa nisso? Então, nós temos aí um requerimento de urgência urgentíssimo para votar o projeto 4434. E o Lira botou a bunda em cima dele e não se colocou a respeitar o regimento interno da Câmara dos Reputados a mesma que ele preside e a mesma que ele infringe as regras e ignora você. Então, é muito grave tudo o que está acontecendo. O Brasil, dos brasileiros, precisa acordar. A gente está em ano de eleição, 2024, e me entristece muito quando eu vejo pessoas dizerem ah, eu não tenho nada a ver com eleição, não tenho nada a ver com política, não tenho nada a ver com isso, com esse podridão. tem tudo a ver. Se você vota nulo, você coloca na mão de alguém a possibilidade de decidir que crápulas como estes estejam no poder. Se você vota em branco, a mesma coisa. E se você vota errado, pior ainda. Não tem essa de eu não tenho nada a ver com isso. Não tem essa de esse clichê é nesse aí eu não votei, então nesse aí eu não tenho nenhuma responsabilidade. tem sim, porque qualquer coisa que qualquer parlamentar aprove ou deixe de aprovar vai afetar a tua vida como brasileiro, não é a tua vida como nordestino, como sulista ou como nortista, não. Vai alcançar a vida de todo mundo. Então, muita atenção, gente. Eu, ao longo desses anos defendendo esses grupos com muito orgulho, eu me preocupo ano após ano, dia após dia, porque eu não me canso de ver tanto absurdo acontecer dentro daquele Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado e me preocupo porque uma lei aprovada hoje ou uma emenda à Constituição que é mais grave ainda, porque quando você muda a Constituição através de uma emenda, que é um novo texto adicionado, emendado ali, quando você faz isso é pior ainda, porque para se votar uma emenda à Constituição precisa de uma quantidade maior de votos para que você entenda, uma quantidade maior de votos no Senado, passando ali por duas votações é a mesma coisa na Câmara, mas quando eles querem acontece também a toque de caixa, basta que seja bom para eles e não para o Brasil, tá? Esse é o X da questão, se é bom para eles é bom para todos, só que não, porque você vai ficar aqui chupando o dedo, tá? A gente está aqui lutando, batendo na tecla contra a fala da Tebet do início de maio sobre desindexação, ela deu apenas fôlego para um monte de outros que não sabem o que é passar fome, necessidade, dificuldade, deu voz para esses outros banqueiros, outros políticos, como é agora o presidente do TCU também se colocando a favor, coisa que o Paulo Guedes já queria lá em 2019, gente, tá? Então observem que político quando quer votar algo do interesse dele ou que vai beneficiá-lo de alguma forma, ele ignora você totalmente. O que nós não podemos fazer é entregar os pontos porque se está ruim pode piorar, tá? E a gente precisa chancelar o nosso direito. Deixa eu voltar agora para a nossa realidade, eu preciso que você que confira o nosso trabalho, que trabalha conosco, que ajuda a pressionar, que ajuda a fazer, tirarmos do papel e trazermos para a vida real essas aprovações, o projeto de lei 4434 vai trazer de volta a você que contribuiu 30, 40 anos com o seu sacrifício diário de trabalho. Vai te dar de novo o direito de ter um aumento dentro do que é previsto e praticado aos assalariados. E vai mudar essa regra também, tá? E vai te repor tudo o que você já perdeu ao longo e de pelo menos 35 anos. É disso que a gente está falando quando a gente luta pelo projeto 4434. Vocês já observaram o quanto é difícil aprovar temas que não são polêmicos, são necessários para boa parte da população, porque você que é aposentado, você que é pensionista junto com a tua família, vocês alcançam aí pelo menos, pelo menos, se você tiver mais uma pessoa na sua casa. Pelo menos 60 milhões de pessoas. E é inadmissível que uma massa tão forte que vota, que entende que pode ter direito e garantias desses direitos, não façam nada. Não seja um elefante com medo de uma formiga, tá? Arthur Lira é só mais um pau mandado do Brasil, porque ele está no poder porque você colocou ele lá, você que é das Alagoas. E hoje o mal que ele causa não é causado apenas aos alagoanos, mas causado aos brasileiros como um todo. Então, pessoal, vamos tomar vergonha na cara, vamos aprender a votar, porque a consequência de um voto errado traz esse tipo de reflexo que eu estou trazendo para você, de reflexão. Observem que o 4434 não está sendo fácil de aprovar porque tem má vontade. A gente sabe que o projeto 8949 que está lá no Senado Federal com o número 5332 está sendo empurrado com a barriga porque falta má, falta a boa vontade. Então, lá no Senado Federal, o projeto 5332 que vai garantir também para 8 milhões e meio de pessoas a manutenção daquele benefício que elas conquistaram, que essas pessoas conquistaram com tanto sacrifício, também está parado. Já tem relatório pronto, aprovado. Eu li aqui para vocês assim que foi aprovado no dia 22 de maio. Mas, o que eu ouvi do Senado Federal foi que, olha, precisa de articulação política, precisa de um senador que vá lá dizer que esse projeto é importante. Gente, nós já falamos, nós provamos que o projeto é importante. O relatório do senador Rogério Carvalho prova que o 8949 agora 5332 é importante. Mas vocês estão vendo a importância que dão para vocês? Vocês são tratados como nada, como lixo, como coisa alguma. Eu estou citando dois projetos apenas, mas a gente tem muitos outros, muito mais. Então, inclusive, eu quero me colocar à disposição de você que está em João Pessoa, que é aposentado, que é pensionista, para nós fazermos um grande movimento. Eu vou agendar, fazer uma live, vou compartilhar com os grupos de pessoências que eu já tenho e nós vamos fazer um movimento com data e hora marcada e local para que vocês possam ter o direito de vocês respeitados. Vocês são gente, vocês têm família, vocês precisam cuidar de si mesmos. Então, eu queria trazer essa fala para vocês porque foi votado pelo Arthur Lira o requerimento de urgência e certamente entre hoje e semana que vem, o máximo antes que ele entre em recesso parlamentar para as necessárias e merecidas férias deles, eles certamente votarão aprovando, se nada for feito, esses dois absurdos que eu estou trazendo para você. Mas era necessário que você entendesse que existem pautas extremamente necessárias, delicadas e urgentes de verdade para serem votadas e não estão sendo votadas. nós, com a nossa força, conseguimos colocar um freio agora na Tebet com essa situação da desindexação, mas se a gente cochilar, cruzar os braços, fechar os olhos, isso volta com muito mais força. Então, não cruzem os braços, não parem de lutar, eu estou aqui com vocês para isso. Vamos nos fortalecer. Esse ano é um ano importante. Esses idiotas que estão lá no Congresso Nacional, que não sabem o que fazer e quando fazem alguma coisa para prejudicar você, muitos deles serão candidatos a prefeito agora. Com esse discurso perfeito, moralista, politicamente correto, em nome da família, em nome de Deus, em nome da pátria, usam o nome de Deus para tudo, até para esses absurdos que eu estou apresentando para vocês. Eu queria que Deus se manifestasse, sabe, e pudesse colocar cada um desses no seu devido lugar, porque eu garanto a você que ia sobrar pouquíssimos e exterminar num toque de um piscar de olhos. Mas, nós podemos fazer isso, exterminá-los agora em 2024 nas urnas. Vamos nos livrar desse monte de alma cebosa que está a cinco, seis mandatos, a três, quatro mandatos, a dez mandatos, representando a si mesmo. É preocupante, gente. Obrigado pela confiança no nosso trabalho, tá? Não desistam, sejamos fortes, porque a gente vai conseguir. Um beijo no coração.